A equipe Rocam, do terceiro BPM, realizou na noite desta quinta-feira a apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína. A apreensão foi durante o bloqueio na comunidade de Alto Alegre, no município de São João, em operação de rotina. A equipe suspeitou do condutor de um veículo e, após a aproximação, fora dada a ordem de parada. O condutor do veículo Pálio, com placas de São Paulo, realizou uma manobra evasiva e não obedeceu ao comando policial, explica o soldado Leonildo, da equipe Rocam. A nossa equipe iniciou o acompanhamento tático, acionados as demais equipes, informados do acompanhamento, onde, nas proximidades do trevo de entrada, acesso ao município de São João, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a colidir no barranco, ali no trevo, de acesso ao município de São João. Após a colisão, o condutor, o suspeito ali, acabou saindo, correndo, numa lavoura ali, adentrando num cemitério, ali nas proximidades. As equipes, Rocam, juntamente com as equipes lá de Chopinzinho e São João, realizamos buscas ali naquele cemitério, nas proximidades, onde o suspeito não foi localizado. Após as buscas ali do suspeito, foi deslocado até o veículo, pra ver se tinha algum tipo de ilícito lá, onde foi encontrada uma grande quantidade de maconha e também um pouco de cocaína. Após encaminhado aí pro batalhão e pesado, essa droga, deu 167 quilos de maconha e 300 gramas de cocaína, ainda em pedra ali, em pasta. Então, após o boletim de correntes, encaminhado para o entorpeciente e apreendido para as providências.